Olá, boa noite. O governo agora está de volta. Nós vamos trazer aqui novas informações a respeito do coronavírus. Nós vamos chamar a repórter Daniele Popov, que acompanhou a divulgação de dados do Ministério da Saúde. Oi, Dani, boa noite para você. De acordo com o Ministério da Saúde, Roberto, o boletim epidemiológico divulgado agora há pouco são 132 casos suspeitos e um confirmado, o de um homem de 61 anos de São Paulo. Mas esse número, os dados oficiais, esse número pode ser maior, isso porque há 213 notificações que ainda não foram verificadas devido ao grande fluxo de informações das secretarias estaduais de saúde. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, ele disse que esse número chega perto dos 300 casos suspeitos. O número cresceu muito nessas últimas 48 horas. Evidentemente que isso se deve à mudança nos critérios, à inclusão de novos países, ao fluxo migratório importante, significativo, desses países da Europa, principalmente a Itália, a França e a Alemanha, que esse fluxo é muito maior do que o fluxo de pacientes que vêm do Japão. E isso fez crescer muito o número de pacientes que nós colocamos aqui com os suspeitos. São 15 casos suspeitos na região nordeste, 70 no sudeste e 37 casos em análise na região sul do país. E ainda hoje à tarde, em São Paulo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou que a campanha de vacinação contra a gripe já tem data marcada para começar este ano, dia 23 de março, portanto, antes de começar a estação mais fria aqui no Brasil. E durante o feriado de carnaval, nos dias 21 a 26 de fevereiro, foram registrados 1.210 acidentes nas rodovias do país, que deixaram 1.571 feridos e 91 mortos, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Os atropelamentos de pessoas, saídas de pista e colisões frontais foram responsáveis por 68% do total de óbitos. Os estados de Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais e Paraná concentraram 51% dos acidentes. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã.